As vezes parecia que de tanto acreditar Em tudo que achávamos tão certo Teríamos o mundo inteiro e até um pouco mais Faríamos floresta do deserto E diamantes de pedaços de vidro Mas perceba agora que o teu sorriso É diferente, quase parecendo te ver Não queria te ver assim Quero a tua força como era antes O que tens é só teu aqui de nada Vale fugir e não sentir mais nada As vezes parecia que era só improvisar E o mundo então seria um livro aberto Até chegar o dia em que tentamos ter demais Vendendo fácil e não tinha preço Eu sei é tudo sem sentido Quero ter alguém com quem conversar Alguém que depois não use o que eu disse Contra mim Nada mais vai me ferir É que eu já me acostumei Com a estrada errada que eu segui Com a minha própria lei Tenho que fico E tenho sorte até demais Como eu sei que tens Também Para você Amém.